Oi! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje são cinco brincadeiras, cinco sugestões para fazer em casa e se divertir na festa de janeiro, né, com o material que já tem o material reciclado. Vamos lá? Eu vou começar fazendo jogo de argolas. Essas argolinhas aqui eu vou fazer com folha de revista e a garrafinha, qualquer garrafinha dessas pequenininhas de 200 ml, mas também pode ser outras coisas, pode ser um copo, vou usar dessa revistinha aqui de mercado e aí eu pego aquela folha do meio, vou usar desse tamanho, aí eu dobro mais uma vez, vou grudar aqui na garrafinha. Essa parte de dentro eu vou pôr durex, essa parte aqui eu vou finalizar com cola, porque depois eu vou pintar com tinta guache e aí se não o durex fica marcando. Então a garrafinha eu vou montar seis, você define a quantidade que você quiser. Para fazer a argola eu pego a folha assim grandinha, começa enrolando aqui, ó, vou marcar com lápis só para ajudar a enrolar e aí já tiro e segue enrolando. Cola a pontinha. Depois amassa, vou dar uma arredondadinha e vou encaixar a ponta lá dentro. Aqui a gente cola, ajeita direitinho e monta quantas você quiser. Eu vou fazer doze. Com a ajuda das crianças eu vou pintar com tinta guache. Ficando assim. Agora é só encher de água, deixar ela bem firminha de pé e arremessar as argolas. Para fazer a pescaria de mesa eu comecei pegando um pote, coloquei um pouco de feijão. Vou fazer um varalzinho assim, ó, de bandeirinhas de feltro para decorar o potinho. Pego um pedaço de feltro, vou cortar um retângulo. O tamanho é a olho mesmo. Dobrar assim no meio. Vou cortar, ó, aqui é a dobrinha de dentro, então vou cortar daqui para fora. Virou a bandeirinha, aí vou passar a linha, a agulha e vou amarrar lá no pote assim. Vou fazer esse peixinho aqui, tô usando papelão. No caso, pedacinho da caixa de sabonete, pode ser qualquer papelão, tá? Faz um rascunho aí. Então é só transferir o molde lá do seu desenhinho para o papelão. Corta. Como o meu papelão é molinho, eu vou colar em outro para ficar duplo e ficar durinho. Pintar usando tinta guache. Vou deixar secar. Depois eu vou colocar um clips desses de papel, assim. Vou pegar um palitinho, no caso, no caso, eu tô usando esse de comida japonesa, rashi. Um pedaço de barbante. Amarro o barbante aqui. E depois, aqui. Mais um grampuzinho. Um lado palito, outro lado, o clips. E aí, abre a pontinha do clips, pra ser o anzol. E aí, vai poder pegar o peixinho por aqui. Vou pintar os peixinhos e já mostro. E aqui, então, a piscaria prontinha, ó, os peixinhos. A vara, o anzol. Aí, vai enganchar aqui. E agora, é só se divertir. Agora, eu vou fazer o tomba-lata, que vai ser tomba-caixa. Vou usar essas caixinhas de leite aqui, da quadradinha. Vou cortar neste formato. Como ele vira um quadradinho, um cubo, eu sei que todos os lados têm a mesma medida. Então, são sete centímetros, sete por sete. Eu fiz aqui um rascunho e um guia pra me ajudar a marcar. Aqui já tem sete por sete. Então, eu vou fazer a marcação em todos os lados. Um dos lados, que vai ser a tampa, eu vou marcar mais uma vez. E só nesse daqui, eu vou fazer a abinha. Ó, desse jeito que vai ser. Faz as marcações. Ó, virou a tampa. Essa parte aqui, virou a tampinha. Então, põe pra dentro. Fecha direitinho. Contura aí, que eu vou fechar. Agora, eu vou encapar assim, ó, com papel. Eu vou encapar com papel craft. Esse meu aqui, eu tô aproveitando. Fiz compra online. Aí, normalmente, na Amazon, eles mandam isso daqui no lugar de plástico bolha. Eu tenho bastante, sempre guardo. Vou cortar uma tira, que ela vai dar a volta aqui. E vai sobrar um dedinho pra cima aqui também. Vou prender tudo com o durex, que é mais rápido. Aí, essa sobrinha aqui, também gruda. Outro lado igual. Aí, agora, pra finalizar aqui e aqui, cortei dois quadradinhos de sete por sete, também certo. Um pedaço no meio, depois nas pontinhas. Prontinho. Eu preparei dez caixinhas e vou numerá-las com giz de cera. A gente vai precisar de uma bolinha. Vou fazer uma aqui com papel. Peguei cinco folhinhas de caderno. Começa amassando a primeira. Vai colocando mais uma. A dica pra ela ficar firminha é na última você passar cola. Aí, você vai enrolando e apertando bem. Quando secar, vai dar uma bolinha bem firme. Já tá prontinho pra brincar. Pra fazer a fogueira, eu peguei um papelão. Pedi pra minha filha me ajudar desenhando aqui o formatinho da fogueira. Ela fez a olho sem molde. Então, cortei duas vezes. Uma eu cortei e fiz um vão aqui de baixo pra cima até o meio. E na outra, o oposto. De cima pra baixo até o meio. Então, precisa encaixar aqui assim. E aí, ela vai ficar dessa forma. Eu tive a ideia de fazer assim, duplo, ó. Cortei mais uma vez pra ele ficar mais firme. Então, o que que eu vou fazer? Vou colar um no outro e vou revestir com papel craft esse papel aqui picadinho e cola. Dessolvi um pouco de cola branca com água pra ficar mais fácil, mais maleável. Agora, eu passo a cola pedaço de papel e mais cola. Vou repetir isso na peça inteira, tá? Depois de seco, eu vou pintar. Aí, como eu já adiantei aqui um pedacinho tô usando tinta guache passar uma camada do vermelho. Depois do vermelho seco vou passar um pouco de amarelo. Agora, só deixar secar. Agora, eu vou fazer o tapete junino. vou começar explicando mais ou menos como que funciona. Uma pessoa fica aqui na frente segurando as plaquinhas. Aqui um participante ou quantos você quiser. Cada participante tem que ter seis plaquinhas também. E aí, ele vai dispor aqui no chão a plaquinha dele. Seis plaquinhas pra esse. Plaquinhas pra esse. Essa pessoa vai estar segurando a plaquinha. As cores daqui são as mesmas cores daqui e as mesmas cores daqui. Pra começar a tocar a música a pessoa tá aqui e a pessoa tá aqui e ela vai tá dançando aqui e dançando aqui. E aqui é a pessoa com a plaquinha. Aí, vamos supor se ela coloca a plaquinha rosa aí você tem que ver onde tá a sua plaquinha rosa e você anda aqui pra frente da plaquinha e fica dançando na frente da plaquinha. Continua dançando na frente da plaquinha. Aí a pessoa mudou pra plaquinha vermelha. Aí você pula pra sua plaquinha vermelha. Você dança em frente a sua plaquinha vermelha. Continua a música. A pessoa colocou plaquinha verde. Aí você dança na frente da sua plaquinha verde. Então, essa daqui tem a missão de ficar trocando as cores e essas daqui tem que ficar dançando na frente da sua plaquinha. Agora eu vou mostrar como eu corto as minhas plaquinhas e fazer o molde pra vocês. Tô usando aqui uma folha qualquer só pra exemplificar mesmo. Uma folha de sovite, tá? Dobro assim no meio. Então, cortar. Aí eu vou pegar essas duas partes e dobrar ao meio novamente. As duas com a abertura pra cima. Aí eu vou marcar quinze centímetros. Uma eu marco na parte dobrada e a outra eu marco na parte aberta. Então, eu ligo aqui essa ponta. Corta. Abre. Então, ficou com a pontinha e outra aberta no meio. Como eu vou fazer várias, eu transferi pra um molde mais durinho que eu tô aproveitando o caixa de cereal. Seis pra uma pessoa, seis pra outra e seis bandeirinhas das cores. Olha só, eu tô aproveitando tudo. Essa aqui eu fiz com caixa de cereal e essa daqui eu fiz com papel cartão e veio junto com umas roupas que eu comprei pela internet. Tudo eu aproveito aqui. Agora eu vou pintar com digiceira. Como eu disse, tem que ser sempre a mesma cor. Cole seis. Vou fazer tudo com essas seis. Não tem segredo nenhum, só pintar. E aqui prontinho, tudo colorido. E aí Amém. Amém.